Meditação de Feliz Sábado Locução e Redação Ricardo de Paula Hoje com o tema Regras de um Imperador Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça 1 João 1, versículo 9 Um dia como esse, em 25 de março de 1824 era redigida a primeira Constituição do Brasil encomendada e aprovada por Dom Pedro I Um detalhe interessante é que esta primeira Constituição valeu por 65 anos e só foi revogada com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 A Constituição é um documento majoritário que descreve em si as regras de conduta de nosso povo diante várias circunstâncias principalmente no que se refere a direitos e deveres como cidadãos deste país Entre os principais destaques desta primeira Constituição estava a determinação de que o governo era uma monarquia unitária e hereditária ou seja, o próximo rei seria o filho do rei As suas principais cláusulas incluía a adoção do catolicismo como sendo a religião oficial mas algo que me chamou a atenção foi uma cláusula específica relacionada aos direitos do imperador Acredite, o imperador era considerado iniputável ou seja, não respondia judicialmente por seus atos Em outras palavras, ele tinha o direito de fazer tudo o que quisesse e não seria considerado culpado em nenhuma corte Em muitos momentos da vida vivemos esta ilusão imperialista achando que nossos atos não geram registros e que no oculto podemos viajar no infinito com a sensação de ausência de punição e até mesmo de que temos a liberdade para fazer o que quisermos sem temer qualquer tipo de julgamento O fato é que todos nós um dia nos apresentaremos diante a corte celestial para dar conta de nossos atos Nada passará despercebido Nada será ocultado dos olhos do justo juiz Porém, esse justo juiz tem sobre si o poder e autoridade legal de nos conceder o perdão por todas as falhas assumidas pelo réu e confessadas por este mesmo réu antes do julgamento iniciar Se você se perder e for declarado culpado neste julgamento não será porque você pecou mas sim porque você não reconheceu seus pecados a tempo e também não os confessou a Deus demonstrando genuíno arrependimento Só vamos nos perder se afagarmos dentro de nós o imaginário direito à impunibilidade tal como estava descrito como sendo o direito do imperador na nossa primeira constituição Pense nisso e feliz sábado! 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 Pense nisso e feliz sábado!